E aí galerinha, bom dia, bom dia, bom dia Acabei de, sei lá, de três arremessos galera Acabei de entrar na água ali com o parceiro Ó o peixinho tá quente Triquezinho Sabadão Aí a gente veio pescar em grupo Daqui a pouco tá chegando mais um parceiro Mais um não, mais parceiros Aí vamos ver hoje como que vai ser o dia Salve, salve, salve galerinha, bom dia, bom dia, bom dia Nem comecei a fazer, nem comecei a pescaria galera Nem abri o vídeo E já peguei um peixinho ali, um triquezinho Hoje sabadão, acho que é dia 25 hoje É a segunda pescaria de inverno que eu tô vindo fazer E hoje a pescaria é em grupo Já tem um parceiro ali atrás comigo Vai vir mais gente daqui a pouco É que o pessoal atrasou E vamos ver o que que sai hoje Se sai algum Algum troféuzinho hoje E é isso galera Aí quem tiver afim de participar do grupo Né, o grupo do Whatsapp É, eu deixo o link Nos comentários do vídeo Lá no topo dos comentários Fica o link do grupo do Whatsapp Né, e quem tiver afim de fazer uma pescaria guiada Não conhece a represa, quer conhecer Quer aprender algumas dicas Umas técnicas, umas malandragens Pode tá entrando em contato aí Nas minhas redes sociais Meu Instagram, Thiago Giovanni Meu Facebook também Ou pode tá deixando No comentário Que eu vou tá respondendo aí Beleza galera E Não esquecer de dar aquele like Compartilhar E se inscrever né E também ativa o sininho Toda semana tem pescaria aqui galera Toda semana Duas vezes por semana eu tô na área Beleza galera Fica ligado aí E mais tarde vai rolar aquela resenha Eita, 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 eita Eita, eita, eita Calma meu irmão Ó a zoeira Capô Capô e veio de novo Desgramado Ó lá Veio Cricão Ó o Cricão Nas duas Ai 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 É a barbeluda Barbelão né Da albatroz Porque Mas eu tô pegando Na savage também O O barbelão Como ele vem um pouquinho Mais baixo né Mais fundo Ai talvez chama mais o peixe Aí galera É É Tricanhada 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 Com o enfoque Tem jeito não né Tricanhada Não tem jeito Galera Tricanhada Não tem jeito Mas é bom Faz alegria na pescaria Tá cedo ainda A neblina acabou de dissipar Agora Quem sabe Quem sabe Dar uma melhorada né Mas tá valendo Tricanhada 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 E aí galera Quem veio no Jigizinho Jigizinho aqui de pena De acundarzinho Vamos ver se Se a gente acha algum outro Peixinho bom Aí galera Estamos aqui Nazaré Paulista paramos no cantinho Para dar aquela Enchida no bucho Estamos aqui com os parceiros Já saíram as tricaiadas Que tricaiada é de lei Tri que é garantido Não adianta falar que não tem peixe nazaré E é isso galera Vamos só bater o rango aqui Daqui a pouco a gente volta para a água Está tendo um pouquinho Só de movimento de lanche e jet Mas nada absurdo E tamo junto Fique ligado no vídeo aí Vamos ver se sai um troféu hoje Não vou beber No meio do caminho O frio do caralho Olha só a cerveja Olha ó Enchei na cara mano Aí skin é boa Isquinha é boa Olha aí galerinha Tricão Tricão não né Triquinho Opa Caramba mano O bicho Bicho não para quieto Olha aí Caiu atrás da cadeira Até para trás aqui Para sair desse meinho aí Tricão não é bom Entit Girl Tá duro? Caramba E aí, galerinha Mais uma pescaria pra conta O tempo deu uma Oita, vou ver seguindo aqui O tempo deu uma virada agora, galera Um vento forte Deu uma fechada no tempo Tá um ventinho gelado também Mas hoje foi mais pra tirar uma onda também Fazer a Fazer a resenha com os parceiros lá do grupo De novo, cara Tem um peixinho aqui correndo atrás da isca Sempre que a isca sai da água, o peixe Então, galera Hoje foi mais resenha Hoje foi mais resenha mesmo Só pra tirar uma onda No período da manhã Deu pra Tava melhor o tempo O sol Não tava ventando Aí Depois do meio-dia Começou um vento forte A gente ainda pegou uns peixinhos Deu pra pegar uns trickzinhos hoje Nenhum peixe bom Opa Opa Tão seguindo a isca aqui Nenhum peixe de tamanho bom Mas tá valendo Tá valendo O importante é estar na água Tirar a onda Resenha com os parceiros Hoje o galera Veio a galera lá do grupo Do grupo do WhatsApp Né Quem aí tiver afim de participar Galera já sabe Eu sempre deixo o link No topo dos comentários Né O grupo TD Kayak Fish Galera Interage bastante nesse grupo Fala bastante Conversa bastante Troca de ideia Troca de informação Marca pescaria Né Principalmente Quem aqui da Da região de São Paulo Né São Paulo Interior Da pra A gente tá marcando As pescarias Igual hoje E é isso galera É isso Semana que vem Ainda vou ver Que dia que eu vou vir pra água Né Não sei Vou ver ainda Previsão de tempo Vento Vou tentar ver o melhor dia Essa semana Eu vim só na quarta E hoje Então Não saiu Nenhum peixe grande Mas saiu Alguns não filmei Mas tá valendo galera Tá valendo Tamo junto Brigadão E até a próxima Pescaria Se Deus quiser Valeu